No final... Mano, aquele cara lá, nós tem que matar ele, véi. Mas ele é o cara que a gente tem que sequestrar e passar. É, mano, papo reto. Tem que matar. Mano. Nós tinha que ter passado a faca no canivete dele, aqui, ó. Biro. Oi. Tem uma coisa a dizer. O quê? Eu sou dos vagos. Como? Sim. Como assim, Nade? Eu tô infiltrado esse tempo todo, cara. Nade, mas você matou. Tá rodando viatura, viu, agora. Por isso que você fingiu que caiu na guerra contra eles logo de começo, pra não precisar matar eles? Por isso que eu fingi na guerra ser o primeiro a cair. Meu Deus. Mas... Qual que é a sua missão? A minha missão? É. É. É.